Olá galera, vou fazer um vídeo aqui para demonstrar um relógio que eu comprei lá no mercado livre, eu já cortei o plástico aqui, isso vai ficar mais fácil, para não demorar muito o vídeo comprei, esse aqui está bem embalado a caixinha, bem protegido, está aqui um bolinho de isopor comprei como oriente original, vamos ver se está tudo certo, pelo menos a caixinha parece que é muito bem feita, muito boa, é um oriente feminino, dourado, está aqui o certificado de garantia, nota fiscal, cupom fiscal, 405 reais, tudo preenchido aqui, tem um código aqui, deve ser o código do relógio, vou pegar aqui, uma espuminha, aqui tem uma etiqueta de, o que é, tem um código aqui de referência, tem um relógio, ele é bonito o relógio, tem um selo ali embaixo ali, de PIP, aqui tem gravador oriente também, trava, o din, é bonito o relógio, aqui, vamos ver se ele vai aguentar né, porque 405 reais tem que ser bom né galera, se não for, não compensa, aí, esse aqui eu comprei no mercado livre, tem uma numeração aqui ó, referência, se alguém interessar nesse modelo, a referência dele é essa aqui ó, com a FG SSM 040, aí, quem gostou aí dá um joinha aí, valeu! E aí E aí E aí